É esse rio verde. É que o pau tá quebrado lá. É. Na casa. É. Nem tinha... Se ligado. É. 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 Deblina, né? Mas já tá dando bagulho lá no DVD, cara. Eu falei que era Stygie. Porra, até bizonha. Não fazia nenhum sentido. Meira. Tá no lugar errado. Não, pô. Mas não fazia sentido nenhum. Eu falei que tá errado, não? Eu acho que você não tinha entendido o que eu tinha falado. Não, não. Eu não tinha entendido mais. Eu fiquei, caralho, que porra essa de Stygie? Não. Grande String. Já tá dando bagulho aí, Shablau. Ah. Nossa. Shablau tá dando pra caralho. Já tô no chão aqui, já. Tô pegando arma. Ninguém perguntou, cara. Tô, pera. Bah! Você aqui, você... E aí, Becker? Já tá dando BBB, cara? Já, cara. Já tá tendo CC não. Já teve porrada, já ali. Shablau disse que teve soco na cara e... Cadê o... Eu tô no cu. E gritaria também teve? Gritaria... Normalmente tem. Shablau, vamos abrir o bagulho aqui e vazar. Não, vai tomar no teu cu. Poxa vida. Olha, eu faço isso sempre. Olha, eu faço isso sempre. Não, é de eu aqui. Ah, olha isso. Vagabunda. Ele abriu o tiro e tudo de mim. Como é que desce? Eu quero descer. Quero pegar o... 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 O Rio Sfiche aqui. Ah! O... 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 Ah, eu fiquei bem lá E aí, todos os caras estão aqui E aí, todos os caras estão aqui E aí, todos os caras estão aqui Deixa eu pegar esse xixi Ah, o Becker já está sem também Ah, o Becker já está sem também Ah, eu te dropa o que vai sobrar aqui E aí E aí E aí Tá bom 3x0 o Inter Tá sim, tá 3x0 sim Anularam o gol do Juventude Estão roubando o Juventude Não, não pode não Gol no Inter Gol no Inter Oh, ah tá Se tiver, se tiver atrasado No próprio Premier Não, eu vou Vem de graça na internet Ai, é foda Eu sei que tem um baú Tá atrasado pô, o Premier na internet Tá atrasado mesmo Paninha, Becker Puta merda E aí, Becker E quer ser booso Rafa, vamos combinar Eita foda Ele está fazendo o mesmo caminho Ah, é duro Isso não é easy Às vezes não Olha, tem bolinha aqui A única bolinha que eu quero é A única bolinha que eu quero é A única bolinha que eu quero é Falando como o seguinte Mas eu te respondi, cara Não, eu tô falando Todo mundo falando comigo ao mesmo tempo, pelo amor Ah, tu é muito importante E tá dando? Para se dá Tá dando onda Isso sim Porra, tá dando pra caralho É um bom filme É o Dadinho, porra Assistia na minha infância O que? O que? Dadinho? Cidade de Deus? Mas você nunca cresceu, cara Peter Pan agora O que? 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 Tem que ir pra cama contigo? Se tu não percebeu ainda Olha, se alguém achar aquela Aquela doze perebeta que tem que engosta lá Com três tiros Mas eu achei aqui Mas já passei Corre não, Becker Eu tô indo lá pros dois formadores de De Q E aí, bot? É... Galera, alguém pode vir me dar uma ajuda aqui? Ué? Você tá cheio de saúde? Não, não, não É porque... Tem uns quadros de primeirada em mim Nesse lugar aqui Tá bem atrás da Kinastra aqui Vai demorar um pouco que eu tenho que me rilar Ah, tá... Tá bem atrás do que? Da Kinastra aqui, ó O que é Kinastra? É só esse... Esse quadrado quebrado aí Com a porta do rio olhado aí A vez acabou de chegar no... Tô inventando palavras Dá pra chegar na NASA? Não Dá, dá Se tu não cair em dela, depois Saiu, saiu Vai lá, passando Correu Correu pro Becker Tô matando o server aí Ah, eu caí Nossa, e os caras são ruim de mira, tá? Pode botar ferro demais 31 Caraca, essa 12 é muito escrota, cara 12 roubada de caralho Vai tomando... Ser eu que uso, eu não consigo Tanto nem você, Chabão Vaza ali, Chabão, dá um recuadro Boa Boa Lá na sua direita Lá na árvore Lá na sua direita Lá na árvore Tem que ter um terceiro indo Cláudio O que é o Chabão? Descorta da pedra Peguei o cartão Peguei o cartão? O meu lá atrás é a pedra aí Chabão, peguei o cartão Vou vazar Parece que você vai ter que pegar o cartão de Xablau Puta, eu nem vi se vocês estavam com arma melhor O cara voando todo torto Voltou ao normal, olha lá, uns pezinhos pra frente Esse jogo é lindo Olha lá o ataque do Jorotude Parecendo o ataque da Holanda Da Holanda em 2010 E o ataque do Inter parecendo o ataque do Ipatino Xablau, o Riccardo já está revivendo nós Já caiu em direção ao Berg O Berg? Quem é o Berg? Corre Berg Corre Berg Eu sou o Becker Não sabe mais Ele não sabe onde fica o Berg Não Não Tem Tem Mano, eu não ouvi Mano, eu não ouvi Já nem ele fica via a mão, ele, Riccardo Tava concentrado no... Isso aqui é Rio Grande do Sul Eita que eu vi um carro voando, hein O Sky é meu Olha lá ele pegando tudo pra ele Poxa Poxa, fica aí entre 50 pessoas Tem 40 e... Ah, não Na verdade, 50 Ele pegando tudo pra ele Eu tô sem nada, cara Imagina eu que eu nem cheguei ainda Ah, o Becker Tem que ser open Ó, pera aí Cadê o... Cadê o... 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 O Becker O... O... Aqui tinha coisa Eu tenho que pegar pistola aí, é foda Tem pistola Cadê o... Cadê o... O bom é tu pelado Nem por isso eu tô pegando Eu preciso ir pelado Principalmente quando tá sozinho em casa, né Ah, velho Não sobrou nada aqui Ah, toma no vídeo do seu cu, Xablau Dóra O filho aí já tá aí De pegar o olho todinho Só colocando isso aí no banco Tô precisando de um Snipe, pessoal Se... Se arrumarem uma pra mim, eu agradeço Ah, vou arrumar outra coisa pra você Arrumar uma pra mim, eu já agradeço O Becker, cê tem que entender Que o Inter Não faz pra mim É um juventude Tanto é que a blotou a cara aí, ó Meu Deus do céu Confio bem, pô Óbvio, cara Tô até atirando, ou o Becker é você que tá atirando? Tava testando a... Medanha com... Com o... É foda Eu testo pra ter um fundamento depois Cara, tem cara lá do Luxo Uhum Medelhão Tava caçando a gente Eu tô de medelhão também É... Tiraram em mim De costas Foi você, Becker? Foi ele Ilimitado Quem quer te provocar? Hum Chablau Chablau Ah é, o Chablau tá amedalhado também Pra acertar os companheiros Leão Pra acertar os inimigos Eu não consegui te acertar com essa arma Eu não estou a ultima e a gente diminui Tem bolinha aqui, Becker Boa, vou gastar uma pra chegar e ir mais rápido e pegar por dentro Gasteiro Cara, eu tô indo aqui porque meu loot tá pior que a bunda do Chablau E não, fala assim também Pelo dia? É macia, é o toque Toque da nave? Ah, o meu toque Ele é o médio Como é que tu cara aí? Opa, aqui tem mais arma Não tem mais arma É tudo bótico assim não Nesse momento não, cara, mas... Parou com o projeto, tá vindo aí, Ricardo? Não dura nem dois meses Parou com o projeto, caralho Quem falou que era tudo bótico? Eu não entendi direito O Becker Chablau O morto Eu vim pra cá achando que tinha Arregaçaram o meu irmão no Panetas Dá pra me salvar aqui, cabeça de pingue-pong Parou com ele Opa, sobrou alguma coisa? Opa, sobrou Sobrou coisa interessante aqui Não Fica aqui no cantinho, aqui do lado de dentro E eu fico do lado de fora Tem vida? Tem, Shud O cara caído Quanto Inter em 1 minuto, Chablau? Ah, 5 O cara cruzando parecendo o Cortez do Grêmio Porra, é tudo que o... Quando vai o Carlinho cruzar, ele manda o Cortez, cara O Cortez, porra Perguntaram pro Suárez quantos gols ele tinha de cabeça no Grêmio E... Os caras tão no caminho Porque ninguém cruzava bem Pede... Todos zoados Quanto os gols... Gol... 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 É, quanto... Os caras matam lá na Guela, ele tá do nada irritado Crittleira, sei lá... Que to azia? Ó, vou ficar aqui pra tomar um tiro Nossa, tá do na ilha aí, ô, moscanda Moscanda Mosqueira ele Peraí, eu preciso de coisa de shield Não, a gente nunca disputou da sua lealdade aqui, ó Meu forjado Isso aqui É, Bec, você ficou sem as coisas aqui Ah, cara, fiquei sem munição, cara Eu não tenho munição nessa bodega Ah, eu tenho Eu e Chablau a gente pegou tudo Dourada, Bec É pra tu... Você tem ajuda Parabéns, cara Espero que tu... Hoje em dia a gente ia ganhar a partida Cê ia falar Espero que tu morra Para de ser... Assim Cadê? Tu quer a munição do que... Ah, cadê o Rafa? Quer a munição do que, Rafa? De tudo De tudo Não Não Não, peraí De... Que eu preciso de AR de... Doze Só ligado que tem um medalhão com nós aqui, né? Obrigado Show de bola Tá suficiente É, tu não é... Jogabundo Tu falou que tava com o medalhão Não, não Tem cara aqui também Olha aí a nossa ilha em volta aí, ó Não, tudo bem É o cara no bunker Ih, olha lá os caras brigando Só que ele falou o Bec aí Cara, os caras tão no bunker Burger? Burger King Jingle Bell, Jingle Bell Opa, subindo Tira ali, ó Quem tá subindo? Opa, subindo A gente era limpa Vô... vô, vô, vô tira o leza aqui Bora vazar daqui? Tem outro Eu quero que ele me matou Tem outro aqui, tem outro... Tem um em cima da casa. Tô revivendo, Becker. Aí fica perto que eu tô com o negócio. Bora prestar atenção aí, Becker. Caralho, mas eu matei cinco e tu três. Ah, boa. Olha aí, ele tá fazendo contagem, cara. Ué, é só abrir o mapa, né? Ué, cadê? Volta, Becker. Era só um? Não. Volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Fechou? Tem mais um? Ah, Becker. Ah, tá. O que eu sei? Vamos junto. Deixa eu melhorar isso daqui. O que? O lute da cachorra caiu lá embaixo, foi? Caiu aqui embaixo o lute dela, com medalhão nos cacete. Puta porra, lutezinho, hein? Não, é lindo e tal do cara aqui. Só vou trocar tudo. Tem SMG dourada, tem sniper roxa, tem coroa... Eu peguei a... Ah, que... É, eu preciso de... Healing pra ficar. Tá. A gente tem que começar a ir pra safe. Dá pra ir no último momento e pegar pra cá. Ah, não sei se eu tinha um trampolim. Tem que... Crashou coisa de shield, Ricardo? Aquele shieldinho aqui mesmo. Tem que pegar o... Onde está essa? Tá bom. Ah, vai dar vermelho com o Maurício não, vagabundo. Tu não tem nada pra fazer em casa quando chegar, né? Alguém tem champanhe? Ah, não. Ah, o Chablau tem. Chega aqui. Becker. O outro foi embora já. Não, o Becker tem uma moita. Ali. Não, o Becker tem uma moita. Becker, Becker, Becker. O outro foi embora já. Olha lá, ele vai expulsar o Mau Mau do Pix. É um vagabundo. Vagabundo. Não deve ter mulher pra comer em casa, né? Há cinco meses já que não transa. Você também não, né? Vai estar reclamando? O Daronco, ele é homem que cai na mulher também. Será? Tá sabendo bem da vida do cara. Ó, tinha trocação aí, eu não sei onde. Como é que chama ele de viado? Ah, bem em onde a gente tá indo. Chama ele de viado, é foda. Nunca xinguei o Daronco. Vou dar um chute no cara e impla-o. Pra cá tem um... Pra cá tem um... Uó, que coisa dá pra ficar. Vai atrás da praia daqui, ó. Galera. Que dito, Rickard. Eu tava dentro da moita. Como é que o cara me viu? Ele tava com aquela mira térmica, só pode, gente. A mira térmica não pega na moita. Carro vindo Minha direção Pra cá, ó Opa Tá na minha frente Cara, eu quero matar o bot dos caras Cuidado com o cara ali que eu marquei, tem dois Deixa eu falar, algum desses medalhão recupera shield? Não Qual que tu mata, que é o do Aids A do lado esquerdo do... Becker, eu tenho shieldinho aqui Vindo aqui, Becker Tocou o bunker aqui, Becker Tava tentando quebrar o... Pra soltar, pra soltar Tem um cara aqui embaixo No bunker Não quer pegar? Eu vou pegar o bolinho que eu vou jogar lá nele Ele tá no bunker nem deixa o bloco Ah, eu acho que tá Dentro eu acho que ele tá Apertei na bunda, desci Tá, tô na moita Tem um cara Nossa Miradão, cara Calma, tem alguém voando Becker Tá aqui do lado aqui, ó Ah, não, não A flele é bom É aqui comigo Fica, fica, fica Parado Tô rilando Tô rilando Foi Nossa, granada O robot tá salvando aí Tô lá em cima Aí é a faca Ah, já tive que sair dali já Correndo Tira atrás de mim, tira atrás de mim, tira atrás de mim Tira atrás de mim É só nós e mais uma Ah, o cara... Ah, não pegou o bagulho nele Tá aqui, ó Que rola, vem o Amorim do nosso Boa Ah, é importante é participar Se o Amorim não tivesse aqui, provavelmente eu ia tentar contratar o bot Já que dá pra lá Não dá Não dá, não dá pra contratar o bot Tô ficando marcando Becker O do MCB lado foi Foi a... o o o é não eu e eu Transcrição e Legendas Pedro Negri